Dois grandes músicos, Júlio César, Sanfona, Pedro Ruff, Violoncelo. Pedro está aqui no Recife, é do Rio Grande do Sul, está morando no Recife, é professor do Departamento de Música da Universidade Federal. E Julinho, para os íntimos, tocou com um monte de gente, foi o primeiro professor de acordeon do Conservatório Pernambucano de Música, é também da Mala Sombra, a gente brinca que ele é o Spala da Mala Sombra, e fez um show alucinante. Vocês ensaiaram, pensaram, o Dulce tem essa coisa do desafio, né? O que vocês pensaram, vocês colocaram em prática no show? Foi. Então, eu logo saquei que o Julinho está cheio de coisa para fazer, aí eu fui no YouTube e vi o que ele tinha lá no YouTube, tocando com as pessoas, com o Renato Bandeira, com o Spock, com o Rafael Marques, e aí eu fui falando, Julinho, vamos fazer Malu Vinda, vamos fazer Citronela, que daí ele já toca, entendeu? Aí eu fui lá e decorei e foi isso, né? É, muito obrigado. Pela gentileza. Deu certo, Julinho? Mas a primeira música que eu acho que ele sugeriu foi Malu Vida, que é o Frevo, de Renatinho, de Renato Bandeira, que é muito difícil de tocar para qualquer instrumento que se arrisca a tocar, porque Renato, ele compõe como guitarrista, mas ele às vezes não se preocupa necessariamente com a técnica do instrumento, ele estuda até a música ficar como estava na cabeça dele. Então ela fica difícil para tocar. Mas aí a gente se organizou, pensou nos ensaios de um jeito que foi possível e deu certo. São dois instrumentos harmônicos, não é isso? Qual? Não, não. Não? Não, violoncelo não. Violoncelo não é. Não, não, violoncelo é instrumento harmônico. Não é, só sanfona. Não, violonco. Pelo menos em uma terça ali, dá para fazer duas cordas. Ah, não, não, violoncelo não é instrumento harmônico. Dá para fazer um acompanhamento no grave, assim, né? Tranquilo. Acompanhamento... Mas o acordeon é um instrumento que... Que é um instrumento de acompanhamento. Então é mais tranquilo do que talvez um do flauta e pandeiro, ou alguma coisa assim. Provavelmente teriam que pensar em soluções mais desafiantes, né? Mas o fato de a gente tocar música, que normalmente você espera que tenha um grande volume de coisa, um frevo, uma orquestra, ou um forró, você zabumba e triângulo, a gente teve que pensar em soluções também, para isso não ficar xoxo. Xoxinho. Xoxinho. E ficou grandão, né? Ainda bem, que bom. Essa coisa que eu achei muito interessante é... Você ter proposto o... Julio, até, que propôs o chamamê, a milonga. Sim, sim. É muito legal, porque a presença do acordeon no Rio Grande do Sul também está muito forte, né? Dentro desses ritmos, desses sotaques. Então, eu tinha um projeto com a minha companheira, que inclusive está no DUS, vai tocar com o Alexandre... Rodrigues. Alexandre Pife Urbano, Alexandre Pife Urbano. E o nome do CD, o nome do projeto era Afluências. E quando a gente foi estrear... O CD era só violino e violoncelo o tempo inteiro. Mas quando a gente foi estrear no Santo Isabel, em setembro de 2017, a gente pensou em amigos que a gente já conhecia, pessoas que a gente já admirava aqui, que são daqui, né? Então, a gente pensou no Julinho para fazer essa música, né? A milonga. Então, a gente fez com violoncelo, violino e acordeon, né? E ficou muito bonito, cara. Acho que está no YouTube esse vídeo aí. Ficou muito bonito. Daí, quando a gente ia tocar junto no DUS, e eu tinha esquecido. Aí ele que lembrou. Ele falou, Ah, não, mas eu tinha tocado já uma música tua. Vamos fazer de novo. Eu falei, beleza. Essa milonga é sua. É, é minha essa milonga. Minha cidade, né? Minha cidade. É legal isso, porque quando a gente faz o DUS presencial, a gente traz músico de vários lugares, né? Do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Sim, eu já assisti vários. É um festival nacional. E a gente pensando aqui, caramba, a gente não vai poder, né? Não dá para fazer essa coisa do improviso, né? Essa coisa dessa junção de dois músicos inéditos de uma forma virtual. Até dá, mas talvez não dê o resultado que a gente imagina com o DUS. Então, essa coisa de trazer essa tua presença aqui, né? Trazendo esse sotaque do Rio Grande do Sul, foi muito bacana. Com certeza. Pedro não é daqui, de Recife. É de um lugar mais longe do que o meu, que também não sou daqui, mas eu sou de Garanhuns. E vim morar aqui pequeno, criança. Assim, então, eu não me considero recifense como de nascença, vamos dizer assim, mas eu toco na Alcaxamala Sombra, eu tenho contato com o Frevo dele, que eu sou músico profissional. E Pedro, o Jamoraquim, é o tempo suficiente para começar a não... para começar a ter autoridade. Porque tem isso aqui, né? E ele toca Frevo, toca bem, entende o processo todo, tem o Freverim. Eu tenho Frevo, eu tenho Frevo de minha autoria. Eu compone Frevo também. E eu toquei um Frevo também, acho que eu toquei um Frevo no lançamento. Frevo do acaso. É porque, por acaso, eu vim parar em Recife. E foi por acaso mesmo. E aí eu fiz o Frevo do acaso. E no meu solo, quando eu toquei Recife, eu fiquei pensando, o que eu vou tocar? Eu faço um improviso sobre as coisas que... como normalmente eu faço. Mas aí eu me lembrei. Eu não sou de Recife, Capiba também não era. Provavelmente, se eu me lembrar, dos que eu me lembro de cabeça aqui, os grandes mestres do Frevo, a maioria não era de Recife. Eles vieram do interior, vieram para cá, entenderam o processo. E a questão é entender o processo. mesmo que seja, que não seja o todo, mas que sejam os aspectos importantes, né? Perfeito. Essa junção de um instrumento tão popular como a sanfona e um instrumento mais clássico, né? Mais erudito, né? Que é o violoncelo. Deu super certo, né? Deu. É, mas... Dá certo. Tudo com sanfona dá certo. Mas assim, eu tive uma aula de violoncelo. Ah, sério? Sabe como? Num concurso. Nelson Almeida estava na banca e chegou o cara que ia fazer o concurso lá no departamento. Eu estudei no departamento de música, quando ele ensina. Te pegaram para combater. Aí o cara que ia ser o aluno não foi, aí me chamaram. Aí eu tive uma aula de violoncelo. Você tem que comprar o violoncelo? Você leva jeito. Mas aí eu me lembro de duas coisas assim. Logo de cara eu me lembro. Sobre o meu instrumento, já que você falou da coisa de ser um instrumento popular, é também, mas ele... Eu, como sendo professor também, eu lembro que nos conservatórios da Europa, em muitos dos Estados Unidos, o acordeon, quando ele existe na grade, é um instrumento com toda uma história e toda uma estética também ligada à música erudita. Ele é um órgão em miniatura, né? E tem uma peça de Sofia Gubaidulina, que chama Encroche, que é para órgão e violoncelo, e tem a adaptação dela própria, muito famosa, para acordeon e violoncelo. E um duo famoso, como Ivano Batista, um acordeon italiano, que é tocando bar, tocando aquelas coisas, e o acordeon fazendo papel do baixo contínuo. É que isso no Brasil não é comum, né? É difícil comprar um acordeon, é difícil achar material para estudar, é tudo complicado aqui. Então, a minha avó materna, ela tocava acordeon, né? Que no Rio Grande do Sul, a gente chama de gaita, né? Ela tocava. Então, eu me lembro, no jardim de infância, ela aparecia assim, ah, a avó do Pedro vem tocar hoje, aí aparecia. Com o meu avô. Eu só esperava ele chegar lá em casa com essa fona. Meus queridos, agradeço demais a presença de vocês. Vocês engrandeceram mais ainda o Dulce. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.